Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Marcão de Matemática, estamos juntos novamente na terceira série em Foco. Preparei um aula hoje para vocês com conteúdo show de bola. Bom, nós estamos trabalhando com vocês no terceira série em Foco com aqueles conteúdos que são mais recorrentes nas provas do Enem. Então, olha só o que o professor Marcão preparou para você hoje. Hoje nós iremos estudar um pouco de razão e proporção. Bom, razão e proporção está entre aqueles conteúdos que mais caem na prova do Enem. Então, o que nós vamos focar hoje? Olha, esse conteúdo é um pouco extenso, tá? Então não vai dar para fazer apenas nessa aula, mas hoje nós vamos trabalhar um conteúdo que cai bastante. Mas qual conteúdo que é esse, professor Marcão? Bom, na parte de razão, certo? Mas só lembrando o que é razão, né? Razão é uma comparação matemática, certo? Que ela é expressa em forma de fração. Então, por exemplo, se eu quero comparar dois números, né? Dois para três, eu coloco lá dois, vamos lá, deixa eu só escrever aqui para vocês já irem visualizando aqui. Vamos lá vermelhinho, ó, por exemplo, dois para três, ó, isso aqui é uma razão. Ou ainda, ó, dois para, dois pontinhos aqui, três. Ó, divisão aqui, dois pontinhos para três. Isto é uma razão, certo? Mas o que nós veremos de razão hoje? Hoje nós veremos razão a parte de escala. Você já ouviu falar de escala? Muito presente na geografia, muito presente também na arquitetura, quando os arquitetos vão fazer maquetes, né? Os engenheiros, quando eles vão projetar, fazer um determinado projeto de alguma casa, quando ele coloca aquele desenho da casa num papel, ele faz isso usando escala. Então, olha só qual que é a definição aqui, matemática para escala, ó, escala, vamos lá, escala, nada mais é que a razão entre o tamanho do desenho, da figura do desenho, para o tamanho real, certo? Ou ainda posso representar como sendo, ó, escala é igual ao desenho, esses dois pontinhos aqui, ó, para o real, certinho? Beleza? Então, vamos lá, o professor Marcão já separou para vocês aí algumas questões do Enem que envolvem escala. Vamos lá para a primeira? Olha aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enem 2021, olha só a leitura da questão. Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de Liechtenstein. O castelo original, representado na imagem, está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos de 1840 e 1842, após duas destruições causadas por guerras. Pessoal, só uma dica para vocês, eu sei que vocês já estão habituados. Sempre que você pegar a prova lá do Enem, comece a ler a questão pelo comando, ou seja, pela pergunta, certo? Por quê? Porque ali você pode, você lê ali, você já começa a, quando você lê a questão toda, você já sabe o que é importante, o que você pode usar na resolução do exercício, beleza? Aqui eu estou lendo ela toda, mas comece lendo pelo comando. Inclusive o comando eu coloquei aqui na próxima tela, olha só. O castelo, ele possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e 1,68 de largura. O artesão que trabalhou para o parque, produziu a réplica do castelo em escala. Olha só aqui, ó, escala. Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte eram, respectivamente, 160 centímetros e 7 centímetros. Poxa, professor Marcão, o que é que está pedindo então a questão? Ele está perguntando o quê? A escala que foi utilizado para fazer a réplica. Vamos encontrar essa escala? Olha só, escala, nada mais é então que o desenho para o tamanho real, certo? Como? Eu vou trabalhar com esse valor menor, tá? Posso trabalhar com o comprimento aqui, mas eu vou pegar como a escala é a mesma, vou pegar esse 1,68 metros aqui, ó. Então, ó, vamos fazer a escala aqui da largura. Ó, desenho, escala é igual, certo? O desenho, a largura no desenho, ó, respectivamente, quer dizer que é na ordem. Então, a largura é o segundo aqui, ó, a largura. Então, a largura é 7. Então, escala, 7. Esse 7 aqui, a unidade, centímetros. E a largura, no tamanho real, é 1,68. 1,68. Poxa, professor, 1,68, 7, não vai dar nenhuma daquelas alternativas. Mas observe que o 7 aqui está em centímetros e 1,68 está em metros. Eu vou transformar 1,68 centímetros em metros. 1,68... Opa, 1,68 metros em centímetros. 1,68 metros são 168 centímetros. Bacana? Então, isso aqui, ó, 1,68 metros corresponde, né, ou é igual a 168 centímetros. Bom, então agora nós teremos apenas uma unidade. Vamos lá? Que é o centímetro. Então, escala, ó, 7 centímetros para 168, agora, centímetros. Centímetro com centímetro, você pode cancelar, sem problema. O 7 e o 168 eu vou simplificar. Simplificar por quanto? Por 7, ó, divide aqui por 7. 7 dividido por 7 é 1. Então, ó, 1 para 168 dividido por 7. Acompanha aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho, ó. 168 dividido por 7. 16, 2, 2 vezes 7, 14. Para 16, 2, desce 8. 28, 7 vezes 4, 28, menos 28, 0. Ou seja, 1 para 24. Como eu disse no início para vocês, eu posso representar aqui em forma de fração. Ou, né, 1 para, dois pontinhos aqui. Opa, não tá pegando os pontinhos. 20 e 4. 1 para 24, a alternativa correta. Alternativa C. Bacana aqui, ó, alternativa C. Então, ó, não se esqueça que quando eu for trabalhar com escala, eu tenho que trabalhar com a mesma unidade. Beleza? Vamos para mais um? Olha o outro próximo. Peguei um mais antigo. Vamos ver se é esse aqui. Ó, 2012, diz assim. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Jim, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso referido. Olha só. Então, ele desenhou uma pista reta. Essa pista é de 60 centímetros. Ok? E essa pista de 60 centímetros, ela representa o percurso que o Jim fez. Só que qual foi esse percurso que o Jim fez? Olha só. O maratonista original, 420 quilômetros, 42 quilômetros. O Jim, ele percorreu 10 vezes mais, ou seja, 420 quilômetros. Beleza? Então, ó, muita atenção na informação, no texto, olha aqui. Deixa eu achar onde fala 10 vezes mais aqui, ó. Conseguiu correr 10 vezes mais, certo? Então, ó, a escala nada mais é, então, do que a imagem no desenho, né, que foi a linha, certo? Sobre o real, que é 420 quilômetros. Bom, 60, 420, eu já vou dar uma simplificada aqui. Posso simplificar? Pode, mas cuidado, ó. Eu vou dividir isso aí por 60, 60 dividido por 61, 1 centímetro para 420 dividido por 60, 7. Só que esse 7 aqui, ele não representa centímetro, está em quilômetros. Então, ó, cuidado se às vezes pode aparecer que é uma alternativa 1 para 7. Mas não é isso, né, por quê? Porque as unidades aqui, elas estão diferentes, certo? Eu tenho centímetro e tenho quilômetro. Então, agora, para finalizar o exercício, basta eu pegar os 7 quilômetros e transformar em centímetros. Poxa, professor, como que eu transformo de quilômetro para centímetro? Lembra da tabelinha lá do seu sexto ano? Olha só, eu tenho aqui quilômetro, depois eu tenho hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Ou seja, para transformar de quilômetro para... Ainda tem o milímetro aqui, eu não coloquei porque nós não vamos usar, beleza? Então, pôr aqui, ó, milímetro. Então, para transformar de quilômetros para centímetro, eu vou deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Como a vírgula do 7 é inteiro, então basta eu acrescentar 5 zeros. Então, vai ficar 1 para 7, acrescentando 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 1 para 700 mil, 1 para 700 mil, letra D. Beleza? 1 para 700 mil é a resposta correta. Bacana? Vamos para o próximo, para finalizar nossa aula de hoje. Mais uma questãozinha. Enem 2022. Muita atenção nessa questão aí, achei ela muito bacana, porque você tem que ter um conhecimento, né, não só da matemática, tem um peguinho aqui nessa questão, vamos dizer assim. Mas, já já eu te mostro qual é. Olha só. Um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo, observando a planta da nova cozinha desenhada na escala de 1 para 50. Quando ele dá essa escala aqui, 1 para 50, isso quer dizer que cada 1 centímetro no mapa, na planta da casa, cada 1 centímetro na planta, corresponde a 50 centímetros da realidade. Beleza? Notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura. É 1,6 centímetro de largura. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam a distância de pelo menos 10 centímetros de outros móveis ou de paredes. Beleza? Então você vai pegar a sua geladeira, você vai encaixar a geladeira, e aí a geladeira, nas laterais, tem que estar afastado 10 centímetros de algum móvel ou da parede, da parede, e na altura também 10 centímetros do teto, ou de algum móvel, de alguma coisa, algum armário. Beleza? Então vamos lá, olha só, ele quer saber qual é a altura e largura máxima em metro que esse refrigerador pode ter. Vamos lá? Olha só, primeiro eu vou achar a altura máxima aqui, então. Olha só, como que é 3,8 centímetros, eu vou pegar 3,8, estou fazendo aqui a altura, a altura, vou colocar assim, a altura, beleza? A altura, 3,8 vezes 50, tá professor, por que esse vezes 50? Porque cada 1 centímetro corresponde a 50 centímetros na realidade. A altura real aqui, beleza? 3,8 vezes 50, é a mesma coisa de 38 vezes 5, 5 vezes 8, 40, vão 4, 15 mais 4, 19, 190. 190 o quê? Centímetros? Tranquilo aí? Espero que sim. Vamos lá agora na largura. Ó, largura. Temos aqui que a largura, 1,6 centímetros, claro que aqui é 1,6 que está desenhado lá no mapa, lá na planta da casa. Então 1,6 vezes 50. 1,6 vezes 50, 16 vezes 5, 6 vezes 5, 30, vão 3, 5, vezes 1 dá 5, 5 mais 3, 8, 80 centímetros. Opa, aquele aluno afoito. Ele vai procurar essas alternativas, ó, 190 centímetros e 80 centímetros. Ah, 190 centímetros é 1,90, 80 centímetros é 0,8. Vem aqui e marca a letra C. Mas cuidado, aí que está o tchan dessa questão. Ele disse lá no enunciado que tem que ter um recuo, né, uma distância de 10 centímetros. Ou seja, se a altura é 1,90 que ele deixou de espaço, a altura máxima da geladeira é 190 centímetros, né, que é 1,90, né, 190 centímetros, menos esse 10 de recuo. Ou seja, 180 centímetros, que é igual a 1,8 ou 80 metros. Beleza? Ah, e na largura? Na largura, nas laterais, observe que a geladeira tem duas laterais, ou seja, eu vou ter que tirar 10 centímetros de cada lado. Então nós teremos 80 centímetros, menos, tirando do 2 de cada lado, então é 2 vezes 10, 2 vezes 10 dá 20, 80 menos 20 é igual a 60 centímetros, ou seja, 60 centímetros é igual a 0,6 ou 0,60 metros. Qual que é a alternativa correta? 1,80, 0,60. Alternativa correta, letra A. Beleza? Então tá, pessoal, encerramos nossa aula de hoje, espero que tenham gostado, e aguardo vocês na nossa próxima aula, que nós ainda continuaremos abordando o tema de razão e proporção. Fechou? Marcão falou, Marcão vazou. Fui, galera! Fui, cara! O que é isso?